A primeira hora da manhã é a hora mais importante do seu dia. A forma como você acorda é uma amostra do que será o seu dia. Ao acordar, tome um copo d'água, faça uma oração de gratidão, cante uma música alegre, respire profundamente e se arrume. Mesmo que você vá ficar em casa, se arrume, se cuide, se vista com carinho, com capricho. Prepare-se para a festa que é a sua vida.